Oi gente, eu sou a Tata e eu tô muito empolgada pra fazer esse vídeo porque esses dias eu fiz um outro vídeo sobre a lei da atração expliquei e compartilhei com vocês um pouquinho tudo que eu sabia sobre mapa dos sonhos e como eu realizo todos os meus sonhos da minha vida tá no card aqui e agora eu vim trazer um outro level, entendeu? a gente vai um nível a mais na coisa da lei da atração sabe quando tu vai lá, tu mentaliza, tu pensa, tu faz tudo certinho e mesmo assim tu não consegue conquistar aquela pessoa que tu quer é atrair mais dinheiro pra tua vida a coisa tá assim, pinhacada tu tem saúde, mas não é aquela saúde, né? tá rolando tudo meio assim, tu não sabe o que é, mas tá uma manhaca na tua vida então, eu vou falar pra vocês sobre isso o que que acontece pra lei da atração realmente dar certo o que que a gente faz pra ela realmente funcionar tu não viu o primeiro vídeo que eu falei sobre mapa dos sonhos, vê aqui que é muito legal e no mapa dos sonhos a gente, né? fica bem nessa área do pensamento, mentalize o que você quer mas não é só isso e talvez seja esse, talvez não com certeza é esse o motivo de tu tá mentalizando, tá fazendo tudo certinho e não tá conseguindo atrair tudo que tu quer de verdade vou virar várias chavezinhas na tua cabeça nesse vídeo então, tá preparado? Tá preparado? Presta atenção em tu agora tá prestando atenção em tu agora? então, tu agora, no início desse vídeo não vai ser a mesma pessoa do final do vídeo, tá? então tá, então vamos lá e depois eu quero que vocês deixem aqui nos comentários tudo que vocês pensaram, tudo que vocês acham sobre isso vamos conversar pra ser uma troca, tá bom? não tem nada de aula aqui, né? é curso, não é nada é uma troca, é uma conversa eu compartilhando com vocês o que eu sei, que eu descobri o que eu já coloquei em prática sobre isso então tá, beleza quando a gente fala de lei da atração a gente ouve muito falar no lance do mentalize que vem pensa positivo que atrai pensa positivo que atrai pensa positivo que atrai parece que lei da atração é só isso mas só pensar não basta a lei da atração, ela tem quatro níveis é por isso que eu falei pra vocês, né? que a gente vai ir um pouquinho mais a fundo agora vou compartilhar com vocês uns níveis a mais de conhecimento do negócio aqui pra realmente funcionar pra ti e o pensamento, ele é o primeiro nível então, começamos no nível 1 que é o que eu já conheço você já conhece já praticou provavelmente e é o nível do pensamento tudo que você pensa, você atrai correto? correto mas esse é o nível 1 o pensamento, ele é o primeiro nível pelo qual o poder da atração é exercido então assim, tu vai exercer a lei da atração a primeira coisa que a gente exerce é sempre o pensamento e ele funciona através do que? através do campo eletromagnético do nosso cérebro guarda isso, tá? e o nosso pensamento ele vai se prolongando por determinado tempo até aquela coisa se realizar por exemplo, tu pensa que tu quer comprar um carro tu pensar isso com frequência esse pensamento, ele vai se prolongando até o ato mesmo de tu comprar o carro é por isso que pessoas que ficam pensando coisa negativa ficam pensando doença ficam pensando que ai meu Deus, eu vou chegar lá vai ter, todo mundo vai falar de mim vão rir de mim vão fazer isso, vão fazer aquilo coisas que a gente fica pensando muito por muito tempo repetir o pensamento repetir o pensamento repetir o pensamento muitas vezes a próxima coisa que tende a acontecer é a realização daquele pensamento então assim tome muito cuidado com as coisas que você pensa de verdade e o legal é tu policiar esse primeiro nível, né? então pensa coisa positiva pensa bastante coisas que tu quer atrair pode ser coisa física pode ser coisa espiritual pode ser coisa mental tudo que tu quiser atrair pensa, pensa, pensa com periodicidade que isso vai te ajudar muito a realizar o que tu quer realizar beleza? agora a gente vai pro segundo nível agora chegou a hora que vocês tanto queriam, né? tá, tá, tá já sei do lance do pensamento e agora? qual o próximo nível? o que que acontece? o segundo nível é o nível do decreto ou seja tudo que você fala você atrai sim lembra que eu falei que o pensamento ele atrai as coisas através do teu cérebro? por causa do campo eletromagnético do teu cérebro então quando a gente fala o que que acontece? falou além de tu jogar pro universo de externar essa fala pensou pra tu falar normalmente tu pensa antes então pensou falou a hora que tu fala tu também escuta e a tua escuta ela ativa células células no teu corpo inteiro então a área que tu alcança quando tu fala alguma coisa é muito maior do que a área que tu alcança corporal de quando tu pensa entendeu? ficou um pouco confuso gaguelei então assim então todas as células do teu corpo que ouviram aquela coisa que tu falou tipo assim esse ano eu vou passar naquela prova naquele concurso público que eu quero falou isso beleza todas as células do teu corpo tão ouvindo isso então tu tá afetando positivamente muito mais células e elas vão ficar trabalhando positivamente pra aquilo acontecer entendeu? sabe quando a gente fica se olhando no espelho e a gente não gosta de alguma coisa na gente tipo assim sei lá não gosto do meu cabelo eu fico olhando no espelho e eu fico dizendo nossa meu cabelo é feio nossa meu cabelo tá seco nossa meu cabelo meu cabelo meu cabelo e tu só fala palavras negativas pra aquilo ou pro teu corpo ou pro teu rosto pra ti então teu corpo inteiro tá ouvindo aquilo sem falar que o universo tá ouvindo aquilo então o decreto é sim um nível muito importante é o segundo nível da lei da atração então cuidado com o que você fala também ainda nesse segundo decreto também entra aquelas pessoas que reclamam sabe? que reclamam de tudo que reclamam da vida que o assunto preferido é competir doença sabe? aquela pessoa que adora competir que diz que tem todas as doenças ah tem no CK ah eu também tenho ah menina já tive isso aí também sabe? e fica chamando aquilo e ela gosta de falar daquilo muita pessoa que gosta de falar que tá sempre no perrengue que tá sempre sofrendo que tá doente que tá sem dinheiro enfim tudo que a gente fala a gente vai carimbando aquilo pro universo e a gente vai ouvindo e as nossas células também e tá tudo interligado ah gente nos comentários daquele outro vídeo vi que vocês perguntaram muito tá? tu não tem nenhum material pra compartilhar com a gente não tem nada pra poder indicar e aí eu fui atrás e eu consegui um material muito legal sobre lei da atração que vai te ajudar a conquistar especificamente o que tu quer se é um amor se é dinheiro se é aumentar teu potencial em determinada área então esse material vou deixar disponível aqui pra vocês vocês nem acreditam eu consegui ainda um descontão descontão mesmo assim bem bom e aí eu vou deixar no link aqui da descrição tá bom? se vocês quiserem é só clicar ali tá bem fácil bem legal o material o nome foi o que mais chamou minha atenção o nome do material é aprenda a atrair o que você deseja então o preço tá muito bom esse preço é só com esse link aqui que eu consegui então sim fiquei bem feliz com isso também então clica aqui nesse link vai lá já vê se é um material interessante pra ti acho que vocês vão gostar já que vocês me pediram então tô trazendo acho que vocês vão gostar então vamos para o terceiro nível eu amo esse nível parece que quanto mais fundo é o nível da lei da atração mais a gente se conecta e eu não sei vocês mas assim conforme eu for falando eu acho que vocês já vão meio que virando várias chavezinhas e pensando pô na real eu já sabia disso na real eu já vivi assim eu já tinha percebido isso na minha vida só que eu nunca tinha entendido e a ideia é minha que esclarecer as coisas o terceiro nível é a emoção o que você sente você atrai por quê? lembra que eu falei para guardar o lance do cérebro que o pensamento e através do campo magnético do nosso cérebro que a gente consegue atrair as coisas que a gente pensa então o órgão que representa a emoção qual é? falei para mim qual que é o órgão que representa a nossa emoção nosso coração é aqui que fica o chácara da emoção também e a área do coração ocupa mais espaço essa região aqui do que a área do cérebro ou seja a gente tem mais campo eletromagnético então o que a gente sente presta atenção nisso o que a gente sente pesa mais do que o que a gente pensa então não adianta só pensar a gente também tem que sentir então sim a causa de tu não tá conseguindo realizar tudo aquilo que tu pensa que tu mentaliza mas tá teu preço positivo pode ser por isso porque tu não tá sentindo de verdade tu tá pensando que tu quer tal coisa mas o que que tu tá sentindo? sabe assim? tu tá pensando ai eu quero uma mulher maravilhosa na minha vida que ela seja carinhosa e querida comigo e boazinha e que me ame e bababá mas o que que tu tá sentindo? às vezes através das tuas crenças tu desenvolveu uma outra coisa ali dentro que tu o que tu sente é atração por uma mulher totalmente oposta aquilo ou por um homem ou então tu tá pensando que tu quer muito dinheiro mas o que que tu tá sentindo? tu tá sentindo preguiça tu tá sentindo que tu não tem força de lutar por esse dinheiro então assim o que que tu tá sentindo? isso conta mais do que o que tu tá pensando e não é só pensando e falando que a gente envia coisas pro universo só de tá sentindo a gente também envia ai meu Deus que medo eu sinto cada coisa bizarra meu Deus tá que eu não tenho nem coragem de falar porque eu sinto muita coisa bizarra mas é isso é muito real cuidado com o que tu sente cuidado com o que tu sente porque às vezes o que tu sente é diferente do que tu quer na verdade na grande maioria das vezes e assim ó o que a gente sente é muito mais forte do que o que a gente pensa e o que a gente decreta o que a gente decide o que a gente fala quer ver um exemplo? por exemplo assim tá num restaurante e aí tem uma criança rindo dando uma gargalhada bem gostosa pro teu lado se tu gosta de criança eu tô dando esse exemplo porque eu gosto de criança eu vejo uma criança bem fofa dando uma risada muito fofa é muito difícil tu continuar sério tu vai dar uma risadinha também tu vai vir de dentro aquele sorrisinho vai vir de dentro uma gargalhada também tu vai sentir vontade de rir também tu vai sentir vontade de abrir um sorriso ou seja o que os outros sentem também afetam a gente imagina se aquilo contagia entre nós pessoas imagina o que não acontece no universo inteiro então assim isso é uma mínima provinha de que o que a gente sente é externado sim e contagia sim tudo que tá ao nosso redor tanto que às vezes tem uma pessoa que trabalha que estuda contigo sei lá que ela tá passando por um problema ela tá com a energia meio chata meio baixa meio triste por algum motivo a gente sente né tem aquele lance da ai aquela pessoa tem energia meio carregada chegou nossa aquela pessoa tem uma energia ruim conta essas vezes tem pessoas que tem energia carregada e a gente sente dá pra sentir né não dá não é pra explicar mas dá pra sentir então o terceiro nível é o sentimento mas assim o que eu já observei experiência própria tá ah então eu senti é muito mais forte que eu acabei de falar eu senti é muito mais forte do que eu pensar e muito mais forte do que eu decretar é mas assim se tu pensar decretar e sentir gente isso é muito forte então assim quase que não tem escapatória se tu pensar decretar falar falar em voz alta ouvir várias vezes repetição 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 e sentir isso sentir aquela vontade de conquistar muito dinheiro de conquistar aquela pessoa de ter muita saúde de se curar determinada doença esse combo é muito forte e ele vai ficar mais forte ainda porque eu vou falar pra vocês qual que é o quarto nível o quarto nível pra tu conseguir alcançar e atrair tudo que tu quer é de verdade é de verdade eu tô falando por experiência própria tá é a vibração é como assim tá o sentimento vibração é parecida é a mesma coisa não não é a mesma coisa na verdade que não tem nada a ver o sentimento ele é representado por essa área né quando a gente ai que dor no peito nossa partiu meu coração quando tu tá com uma dor de amor a gente sente aqui é muito louco tu sente uma coisa meio densa meio quentinho ai alguém legal a gente fala nossa é até um quentinho no coração não é à toa que é representado por esse chakra e a vibração ela é representada pelo plexo solar ai meu Deus tá porque que é o plexo solar é o terceiro chakra aqui gente ó é o chakra da boca do estômago isso diz alguma coisa quando tu tá lá e quer alguma coisa ou vai encontrar com alguém que tá apaixonado ou vai numa entrevista de emprego que é muito importante pra ti o que acontece daquele borboletas no estômago aquele friozinho no estômago não é à toa ele é representado por esse chakra que é o lance do estômago então assim o nível da vibração ela é representada aqui ela é representada também no nosso estômago ele tá muito ligado tem muita ligação com a nossa pele tava quando tu tá muita dor de estômago já aconteceu de tu tá com uma cólica tão forte a ponto de se arrepiar já aconteceu ó inclusive fiquei arrepiado agora então a gente sente a vibração na pele também o que que tá te arrepiando o que que te faz arrepiar não adianta tu falar que tu quer tal coisa eu quero tal profissão eu quero alcançar tal coisa se o que te faz arrepiar é outra coisa é outra área é outra pessoa entendeu então o que que te faz arrepiar o que que te dá friozinho na barriga tu completar esses quatro níveis eles são muito mais forte do que apenas um então assim o que tu quer pra tua vida o que é pensado que tu tá lá mentalizando e tal e não tá funcionando é realmente o que tu fala é realmente o que tu decreta é o que tu sente é o que tu vibra não porque das vezes tu tá dando coordenadas muito confusas se tu não acredita no lance do universo uma força superior sei lá o que tu tá dando coordenadas confusas pra ti mesmo entendeu tu pensa uma coisa mas aí o que te dá friozinho na barriga é outra mas aí tu tá sentindo uma outra coisa e aí fica uma coisa pra cada lado e aí não vai realizar nunca então assim tenta alinhar essas quatro coisas quanto mais na mesma direção tiver esses quatro níveis mais certeira vai ser a realização desse teu sonho desse teu desejo dessa tua vontade porque é real entendeu ai gente espero que esse vídeo tenha ajudado vocês espero que vocês possam deixar aqui nos comentários promete pra mim que se te ajudou se tiver funcionando se tiver conseguido alinhar esses quatro níveis aí as coisas tiverem começado a funcionar pra tua vida promete pra mim que tu vai voltar aqui e deixar aqui nos comentários por favor não esquece também de ir lá aprender a atrair exatamente o que tu deseja deixei o link aqui na descrição se vocês quiserem tá bom foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau tchau